Roupa Naša láska sa u ste nevrati A ti darmo pláčeš, darmo, smutí za mno Naša láska sa u ste nevrati Niča kajima moja milá Já te lhe abo, 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 já te lhe abo Em cima do meu braço e do meu coração Ai, me senti no lasco, já saia em rádio E te acarima, boia milar, já te adeus Ai, me senti no lasco, já saia em rádio E te acarima, me senti no lasco, já saia em rádio Lá, 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 Legenda por Sônia Ruberti